É, mãe. Isso aqui é tomar café, mãe. É, hein? Você não gosta de... É, mãe? Hum, foi. Eu te conto o negócio, viu? Aqui é de baixo, tá cheio. Tá de baixo. Você gostava de cuscuz, agora não gosta mais? É. Tirei. Tirei, mãe, tá um pouquinho, mãe. Tirei, mãe, tá. Eita. Gostou, não? Bota o papel aqui, mãe. Não, 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 não. Você tinha o seu. Eu vou gostar mesmo? Gente. Gostei. Bom dia, Camila. Tá, Mariano? Bom dia, Selma. Parabéns para todos os carinhos. Feliz edu. Com a fata da limpeza. Com risca. Com risca, na mão. Com a luva, devido a ser equipado. Essa menagem é merecida. Eles são hoje. Parabéns. O que teria da nossa cidade sem eles, hein? Eu fico aí, irmão. Aqui é Débora de Salvador. Ah! Calma, mãe. Vai levar a mistério da limpeza. Não vai levar a mistério da limpeza. Sem pirinha, eu não como nada. Até café, eu como um pirinha. Desculpa, desculpa. E aí ? Bom dia, amores, bom dia, bom dia, que Jesus proteja, Jesus abençoe, Jesus livre, nós, nossa vida, do mal, tomamos café, ó, tudo sujo, café com piscuz, agora eu vou juntar aqui, eu tava limpando a casa, vou deixar a casa limpa, todos os dias eu gosto de varrer minha casinha, porque aqui é muita areia, gente, a gente entra pra dentro de casa, às vezes a gente nem, a gente pensa que nem vai areia pra dentro de casa, mas é uma areia aqui só, aí agora eu vou aqui, ó, levar esses pratos, vou limpar o fogão, serviço de dona de casa nunca acaba, todos os dias tem serviço, tô pensando, tá chovendo muito, eu ia levar a Lorenzo pra escola hoje de moto, porque tipo saiu com carro, mas tá chovendo tanto, que eu não sei o que é que eu vou fazer, eu não gosto que ele falte algo, a não ser que seja uma precisão, mas eu não sei o que é que eu vou fazer, tem roupa lavada aqui, vai voltar pra secar, botei meu cobertor lá na corda, molhou todo, porque abriu uma areia, uma areia de sol, aí eu botei, molhou todo, minha senhora, todo molhado, aí eu não sei o que fazer, como começar? Vou dar uma limpada aqui, e já já falo com vocês. Vai lá, que é isso aí, vai lá pra frente. Chico chegou na pescaria, e agora bora conferir o que foi que ele trouxe. Ele saiu 3 da manhã, e chegando agora 3 horas da tarde. Dá boa tarde? Boa tarde. É porque a gente tá aqui carregando carro de mão, tá bem pesado, muita fartura, graças a Deus. E eu vou mostrar pra vocês, tudinho. Vou mostrar pra vocês a pescaria. É, mãe, né? Oi. É, mãe, né? É. Toda hora eu olhava a janela pra ver se tu tinha chegado. Toda hora. Toda hora. Tá feliz? Quem? Você. Tô. Que seu pai já chegou, né? Uhum. Fala aí, pessoal, o que foi que o papai tava fazendo? Pescar um peixe. Foi? Ah, é pra dividir? Uhum. Bora lá, então. Pessoal, o Tico já chegou da pescaria, e eu vou mostrar pra vocês 4 tipos de camarões que temos num alto mar. Vou mostrar pra vocês também a diferença. Vou começar pelo camarão tanha, que normalmente dá menor, mas esses que o Tico trouxe foi bem grandinho, ó, pra isso. Esse camarão tanha, ó, mas é mais conhecido como camarão sete barbas. Ó, pra isso. Por que sete barbas? Porque se contar aqui, ó, ele tem sete barbas certinho, 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 gente. Eu vou contar aqui pra vocês verem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá vendo, gente? Sete barbas certinho. Camarão, o pessoal fala que é barata do mar, né? Mas aqui a gente não é muito acostumado a falar isso, não, porque a gente ama demais, gente. Esse aqui que eu vou mostrar pra vocês é um camarão sarita. Esse camarão não cresce, ele dá no mar também. O tamanho dele é esse daqui. Não cresce de jeito nenhum. O máximo que ele cresce é esse tamanho aqui. Aqui, ó, ele é branquinho. Esse meu nome aqui, ó. Olha, ele é bem branquinho. Tá vendo, pessoal? Tá vendo aqui? Bem branquinho. Agora. Agora eu vou mostrar pra vocês o camarão rosa e o camarão tanha. Ó, o camarão rosa e o camarão pistola. Olha, esse aqui é o camarão pistola. Ele é bem branquicento e graúdo. Tá vendo? E aqui, ó, é o camarão rosa. Eles são menores. Aí aqui, ó, é o camarão rosa. E aqui, ó, é o camarão pistola. Isso aqui não escaldado, hein, gente? Qual vocês preferiam? O rosa ou pistola? Aí agora a gente vai separar aqui e porcionar todos. Temos também aqui a lula. Olha. A lula a gente vai limpar também, que ela tem uma pena que tira, né, Tico, aqui? Sim. Aqui, gente. Olha. Aqui a gente vai limpar ainda a lula. Eu vou mostrar pra vocês também. É, olha. Búzio. Aqui é um búzio, gente. Parecido muito com peguari. A gente vai retirar... Da mesma família. É. A gente vai retirar essa carne de dentro aqui, ó. Pra poder comer. Isso aqui é um pregador do mar que sentam neles, mas a gente não come isso aqui, não. Aqui é o búzio. Vou mostrar pra vocês também as outras coisas que Tico trouxe. Que foram... Tem a raia aqui. Olha. A raia. Tem bagre. Olha, bagre branco. Tem vários peixes. Tem sardinha. Aqui é... Que peixe é esse? Bicuda. Bicuda. Maria maçã. Tem mais a raia aqui. Como é esse peixe? Tira a mão do peixe. Como é esse peixe grande? Maria maçã também. Mais Maria maçã. Enfim. Tem esses peixes aqui. E eu vou mostrar pra vocês também a quantidade de siri também que veio. Olha pra aqui. Vamos lá ver. Vamos lá ver pra salá-los. Olha. Ele já entrou no mangue. E já tirou o siri. Tá vendo? É muito pequenininho. É, pra você comer, né? Cada siri graúdo. Esse siri é verdadeiro. Siri de mangue, pessoal. É maravilhoso o sabor. Ai, ai, ai. Muito gostoso. E eu vou mostrar pra vocês também uma iguaria que tem no mar. E que tipo trouxe... É... É raro pegar. É raro. Na outra vez ele trouxe uma lagosta. Uma delícia. Que é raro também pegar nessa pescaria de arrastão, né? Ai, hoje ele trouxe esse búzio, gente. É um peso. É um peso. Búzio da... É... Chapéu. O nome dele é búzio chapéu. Por quê? Ó. Eu ia botar na minha cabeça aqui, gente. Mas ele tá pingando. Olha. É um búzio chapéu. Que lindo. Claro que eu vou limpar ele. Vou... Dar um chacap nele. Que eu vou colocar no meu rack, né? Mas também eu vou comer a carne dele. Olha. A carne aqui, ó. A carne tá aqui dentro. Então... Vocês estão vendo? Louça. Deixa eu mostrar pra vocês. Louça. Uma louça. Muito caro. Se você for comprar. É muito caro. E... É raridade achar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá pingando. Que agora vamos porcionar. Tá pingando isso, mãe. Oi? Tá pingando. A gente vai porcionar tudo aqui. Ajeitar tudo. Porque agora a gente gosta de fazer isso aqui, ó. Que ela vai ter a mão de búzio. Colocar aqui tudo nas porções. A gente já tava arrumando. E eu tava esquecendo de mostrar pra vocês. Que é de mosca, gente. A gente tem que adiantar correr. Porque é de mosca. A mosca fica em cima. Parece que as coisas tá podre. Misericórdia. Aí a gente vai porcionar. Vai arrumar aqui, ó. Camarão pistola com camarão pistola. Camarão rosa com camarão rosa. Lula com lula. Bora. Quem fala primeiro? Eu ouvi o gelo. Aqui o gelo. Ai. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já curtam aí. Deixem seu comentário. Qual camarão que vocês preferem. O búzio, se vocês gostaram. E o Tico vai falar um pouquinho sobre a pescaria dele. E é isso. Fala aí. Então, saí de madrugada da nossa humilde residência. Ao tomar. Olha como tá meu olho. De sono. Também o sal. O salito. Tomamos chuva. Teve temporal no mar. Aqui também deu. Temporal. Muito vento. O mar fica muito revolto. Tá? E é isso aí. Mas pescaria tudo de bom. Foi maravilhosa. Foi muito maravilhosa. Foi fartura. Foi produtiva. Tá bom? É... Muita onda. É... Ele me deu uma grande vergonha de falar. Ai, engraçado, viu? Muita onda. Muito vento. Balanço muito no barco. A gente não consegue ficar em pé. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Deus é acima de tudo. E deixa trazer nossos alimentos pra casa. Tchau. Aí, ó. Toma. Aí, agora, gente, vamos adiantar aqui. Porcionar tudo. O que tiver de tratar, vamos tratar. E é isso. O que tiver de guardar, vamos guardar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo pra vocês carinhosos em cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se assim nosso Pai Eterno nos permitir. Amém.